Inaugurado há pouco mais de dois anos, o asfalto do corredor de ônibus da Dom Pedro, que custou milhões, está afundando. Comerciantes estão revoltados com a situação. Inaugurado há pouco mais de dois anos, o corredor de ônibus da Avenida Dom Pedro, em Ribeirão Preto, apresenta problemas no asfalto. A situação preocupa comerciantes e motoristas que temem novos transtornos e prejuízos. A obra, que custou milhões aos cofres públicos, prometia modernizar a avenida e melhorar o transporte na região. Mas a realidade é bem diferente. Os ônibus trafegam com dificuldade e a população sofre com os problemas. A gente está aqui trabalhando, a gente não quer que isso atrapalhe, mais que já foi atrapalhado. Mas a gente espera que seja resolvido esse problema do buraco, a gente que paga imposto, tudo certinho, cumpre com as nossas obrigações. Isso causa um temor muito grande por parte dos comerciantes, até com medo de que esses problemas possam gerar novas intervenções na avenida. E essas novas intervenções atrapalharem ainda mais, mais do que já atrapalharam e estão atrapalhando, o andamento da atividade de comércio e serviços aqui na Dom Pedro. Com a promessa de ter uma estrutura reforçada, a avenida recebeu obras com asfalto com multicamadas, com solo e britas compactadas. Mas em pouco tempo o asfalto já apresenta rupturas. Para os comerciantes da região que enfrentaram tantos outros problemas, esse será mais um a ser superado. É como se fosse um tsunami atrás do outro, né? E o pessoal aqui está amargando as consequências disso. Mas os comerciantes, eles são lutadores. E a gente tem todo um apoio do 5VARP e da CDL para o comércio aqui da Dom Pedro e também de toda a cidade, no sentido de que eles enfrentem o próximo grande desafio, que será trazer de volta os clientes para as lojas. Eles estão se organizando, estão buscando ações para poder atrair melhor os clientes, tornar a Dom Pedro e também outras avenidas da cidade mais confortáveis, justamente para mostrar para o consumidor que a Dom Pedro continua acessível, que ela continua com um bom mix de produtos, serviços e preços. E que as pessoas, principalmente aqui dessa região, devem prestigiar o comércio da Dom Pedro, em especial agora no final do ano. Uma obra com dois anos e meio já apresentar problemas estruturais, provoca um pouco de questionamento. Será que foi feita a devida compactação? Será que foi feita a devida estruturação do pavimento aqui para suportar o peso dos ônibus passando? Porque em dois anos e meio nós já estamos começando a ver essas patologias aparecer. Então vem a pergunta, se isso for generalizado, é necessário que a prefeitura chame a empresa construtora responsável pela execução da obra e refaça todas essas áreas? Porque veja, isso está dentro do período de garantia ainda do próprio pavimento, que é no mínimo cinco anos. E temos dois anos e meio. Então sim, é um ponto de atenção, precisa ser elaborado, mapeado todos esses pontos, pedir para urgentemente a empresa responsável pela execução da obra vir fazer a correção sem custo nenhum para o poder público. Os afundamentos no asfalto da Avenida Dom Pedro colocam em risco motoristas, passageiros e pedestres. A situação é crítica em diversos pontos da via. Quem passa por aqui deve redobrar a tensão para não causar acidentes, principalmente no período de chuvas. A água é um dos inimigos do pavimento. Por quê? Essa falha estrutural nesse pavimento que nós estamos vendo em cima, quando chove e enche de água e os veículos passam por cima dessa poça, eles fazem com que a água infiltre ainda mais e aumente o tamanho da patologia. Então a tendência de hoje ser só uma camada superficial, isso vai cavando, vai cavando com o efeito da chuva e vai virar aquilo que chamamos de cratera. Aqueles buracão que a gente cai com o carro, arrebenta a suspensão, pois é. Então isso precisa já ser arrumado e arrumar não é vir tacar asfalto não. Arrumar significa abrir, refazer a estrutura de baixo que foi rompida porque afundou, refazer essa estruturação e depois colocar o pavimento em cima. Lembrando, a custas da empresa que executou o serviço, porque trata-se de uma falha estrutural, não se trata de mau uso do pavimento, não foi nenhuma peça que caiu de caminhão e provocou dano, é um afundamento devido a má execução da obra. Faltou fiscalização na execução da obra? Provavelmente. Se forem apenas alguns pontos muito esparsos, pode ser que tenha sido uma falha ali muito pontual. Mas se a gente perceber que com o tempo essas patologias começarem a aparecer em vários trechos, aí poderemos dizer sim que houve uma falha grave da fiscalização em não cobrar com que essa empresa executasse a obra, seguindo todas as normas técnicas e dando o real reforço estrutural que essa faixa vai precisar para passar os ônibus. O Elton Garcia para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que os problemas na Dom Pedro não são devido ao tráfego e ocorrem sobre a rede de esgoto e em sua maioria próximo aos poços de visita. Garantiu que passou essa demanda para a Saerp e que não há falha na execução da obra. Vamos falar mais sobre esse assunto agora. No nosso núcleo de jornalismo está Gustavo Bugalho, advogado. Olá, doutor. Bem-vindo aqui mais uma vez. Quais são as responsabilidades, Gustavo, legais do município e também da empresa contratada para garantir a qualidade e a durabilidade das obras públicas, como a do corredor de ônibus lá da Avenida Dom Pedro? Boa tarde. Boa tarde, André, e a todos que assistem o Jornal da Clube. Bom, existe até uma legislação municipal no sentido de que as obras, quando de recape, deve haver uma garantia de três anos e quando, ou melhor, de tapa-buraco, e quando de recape, uma obra mais extensa, uma garantia de cinco anos. Ou seja, eventuais falhas na prestação de serviço, eventuais defeitos naquele asfalto que foi feito, deve ser prontamente corrigido pela empresa a título de garantia contratual. A administração pública, doutor, pode ser responsabilizada por alguma negligência ou omissão em relação à possível fiscalização da qualidade dessas obras? A fiscalização das obras públicas é um dos pontos mais importantes, né, quando se fala em execução de serviço público e de obra pública. Dessa maneira, a administração pública, se ficar demonstrado que causou um dano, causou um dano fora do comum ao cidadão, ao comerciante, e que isso decorra de uma omissão na fiscalização, isso pode haver, sim, uma responsabilidade do poder público e também uma responsabilidade do fiscal da obra. Quando se assume como fiscal da obra, não se deve observar apenas os pagamentos da empresa, e sim se a obra foi feita a contento. A falta de uma solução rápida e eficaz para o problema de infraestrutura, como esses afundamentos aí no asfalto, pode configurar uma violação do direito à segurança pública e até ao transporte adequado, doutor? Com certeza. E, aliás, o Ministério Público pode tomar a iniciativa de observar e de buscar verificar se não há um dano a um direito coletivo. Afinal de contas, nós estamos falando de uma avenida importante da cidade com um ponto comercial muito forte e que está sofrendo muito, fora os moradores aí que constantemente se veem com prejuízo, com desgastes e problemas no carro decorrentes do asfalto mal feito. Em quais situações, doutor, o cidadão ou até um empresário pode pedir, exigir ações corretivas ou reparatórias de uma obra? Olha, o cidadão, por exemplo, quando acontece de ele passar num buraco, em virtude desse buraco, se quebrar o carro e ele tem que, eventualmente, buscar um mecânico, a administração pública tem responsabilidade objetiva, ou seja, não precisa provar que houve alguma culpa da administração pública, só o fato e o prejuízo. Já aos comerciantes, se eles comprovarem que houve uma diminuição muito forte da receita após essa obra, ou que, em virtude da forma como foi feita a obra, eles deixaram de ter uma quantidade muito grande em relação ao passado de clientes e de receita, existem alguns entendimentos do Supremo Tribunal Federal, inclusive, que pode ser pedido aí reparação indenizatória. Doutor Gustavo Bugalho, advogado, agradeço a presença do senhor com a gente mais uma vez aqui no Jornal da Clube. Uma excelente semana, doutor. Eu que agradeço e uma excelente semana a todos.